Certo dia, no filme sobre Nicolau Copérnico, eu me lembro de, eu era adolescente, fui assistir o filme e já tinha tamanha admiração pelas histórias de Galileu Galilei, pela sua vontade de mostrar ao mundo o que de fato acontecia. E, certo dia, acho que a filha ou a esposa de Nicolau Copérnico lhe pergunta, mas por que que você fica aí falando estas coisas que a Terra é redonda, que a Terra não é o centro do universo, você não vê que está perturbando as pessoas no poder, na Igreja Católica e tudo? Será que não era melhor parar de falar essas coisas? Por que tanto você quer ficar dizendo isso? E respondeu Nicolau Copérnico, porque eu quero saber a verdade, uma coisa humana. Então, meus queridos estudantes que aqui nos visitem, procurem saber sempre a verdade, uma coisa humana, para alcançar a justiça. Eu gostaria, presidente Monsanto, de, mais uma vez, fazer uma referência ao senhor Gil Torquato, diretor corporativo do Universo Online, ao senhor Tales Ribeiro, da Vector, que o acompanha e da senhora Carol Conway, que estão nos acompanhando, porque eles vieram aqui procurar esclarecer o que acontece com a internet diante da reportagem A Vida na Época. E procuraram esclarecer-me que a Universo Online, a UOL, de maneira alguma, primeiro, tem qualquer instrumento tecnológico que possa estar acessando o conteúdo das mensagens na internet, digamos, de e-mails entre quaisquer pessoas. E, segundo, também, para aqui explicar que jamais iriam, ainda que a tecnologia pudesse realizar isso, fazer uma coisa desse tipo, porque considerariam que, do ponto de vista ético e até da nossa Constituição, que não permite que se esteja conhecendo, salvo por autorização judicial, saber qual o conteúdo do diálogo, se eu telefonar para a Vossa Excelência, Senador Monsanto, aquilo que eu quiser dizer para a Vossa Excelência e Vossa Excelência a mim, aqui falamos com muita transparência, mas se porventura houver alguma recomendação reservada, então, só por autorização judicial que a nossa Constituição permite que isso possa ser colocado. E gostaria, senhor presidente, de informar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu receber, na próxima terça-feira, dia 29, às quatro e meia da tarde, ali no Escritório Regional da Presidência da República, os membros da Direção Executiva da Basic Income Earth Network, assim como também a coordenação brasileira da Basic Income Earth Network, da Rede Mundial da Renda Básica. E, então, essas pessoas terão a oportunidade de dialogar com o presidente Lula, às quatro e meia da tarde, ali nesse edifício que fica no edifício do Banco do Brasil, ali no terceiro andar, é o Escritório Regional do Presidente. E, ali, poderá estabelecer o diálogo. Até quero informar ao senador Cristóvão Buarque, que estará presente no Congresso Internacional da BIAN, quarta, quinta e sexta-feira próxima, deste diálogo, porque, V. Exª, é muito bem-vindo, se assim avaliar como possível a sua presença também neste diálogo com o presidente Lula.